A vida é o rei, a vida é o rei O rei que me deu, o rei que eu tô com medo O rei que me dá por ter, o rei que eu tô com medo O rei que me deu, eu sei, o rei que eu sei O amor que eu sei, os testemunhos de menino Tô de milhão, tudo é demais Me sentindo fora com coisas que a gente quer Todo filho é um rei Eu também já fui Aqui se não me passa Todo filho é um rei Eu também já fui Aqui se não me passa Eu lembro que é que você Não sei o que eu sou Nada mais você tem Me enviando o mesmo Só correndo, correndo Adeus a tua mão maior Na caminha da terra Eu também já fui Todo filho é um rei Eu também já fui Aqui se não me passa Todo filho é um rei Eu também já fui Aqui se não me passa E eu também já tamen É um rei É um rei Eu também já fui Eu também já fui Eu também já fui Tô de milhão